no informativo de polícia, mais um informativo policial, as ocorrências que aconteceram ontem domingo, que nós tivemos conhecimentos. No começo da madrugada, mais um homicídio, décimo quinto homicídio do ano de dois mil e vinte e três aqui em Rio Claro, o fato aconteceu no bairro do Jardim das Palmeiras e do outro lado da cidade, na região norte ontem do começo da noite, com esse frio todo, uma informação gravíssima, deu flagrante, deu cadeia, um caso de tentativa de feminicídio no bairro do Jardim Progresso, que fica na região do Grande Cervezão, na região norte aqui de Rio Claro, a Guarda Civil Municipal nesta ocorrência, trabalhou, conseguiu deter o acusado, uma curiosidade, o acusado estava de saídinha temporária e era beneficiário, estava com uma tornozeleira eletrônica, ele que cumpre pena no CPP, que é o Centro de Procreção Provisória de São José do Rio Preto, mas foi detido, foi preso. O caso do homicídio, o fato aconteceu ontem, a uma e vinte da madrugada, no bairro do Jardim das Palmeiras, região sul aqui de Rio Claro, na rua oito, em frente a um estabelecimento comercial. Rapaz de vinte e quatro anos foi executado com seis disparos na região da cabeça do crânio, com pistola semi-automática calibre nove milímetros. A autoria até agora é desconhecida, mas uma testemunha chegou a informar a Polícia Militária, que atendeu a ocorrência, que chegou a ouvir barulho de uma motocicleta, som de uma motocicleta. Um detalhe, a vítima fatal tinha saído há pouco tempo do sistema prisional, segundo informação do seu pai, na delegacia do plantão policial ontem, no começo da madrugada, e a vítima tinha passagens por tráfico de drogas. O nome da vítima fatal era Leonardo Matheus da Silva Leite, vinte e quatro anos. Foi uma execução. Pessoal da bancada, mais uma vez, bom dia. Carla Rúmel, mais uma execução neste ano aqui em Rio Claro. Voltamos, não é Gilson? Bom dia. Alguns dias já você não trazia informações a respeito de mortes na cidade, mas infelizmente mais um caso sendo registrado. E aí agora fica aí o desafio para a polícia de fazer mais essa investigação e poder esclarecer devidamente esse caso, né? Pedro, mais uma vez, bom dia. Madrugada fria em um assassinato no bairro do Jardim das Palmeiras. A autoria é desconhecida, mas no histórico do boletim de ocorrência tem informação que alguém ouviu o som do barulho de uma motocicleta no local. Ô Gilson, bom dia. Realmente, é madrugada fria, mas infelizmente quente, né? Com essas ocorrências. E como você já relatou, quer dizer, a pessoa infelizmente, a vítima infelizmente já tinha passagem pelos meios em função do tráfico de drogas. E fazendo uma análise aqui, foi o décimo quinto homicídio em Rio Claro. Nós estamos no mês seis, uma média de pouco mais de dois homicídios por mês. Isso preocupa com relação à cidade de Rio Claro, pouco mais de duzentos mil habitantes. Outras informações de polícia, só lembrando que sábado agora é o dia da cidade de Rio Claro. Dia vinte e quatro de junho, dia do padroeiro São João Batista. Rio Claro fazendo cento e noventa e seis anos, cobertura total no Jornal Cidade Rio Claro, nas redes sociais do Grupo JC de Comunicação, no Jornal Cidade.net, na Rádio Jovem Pan News de Rio Claro, na M1440, também na FM, sete seis vírgula um. E um detalhe, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal já estão com o esquema todo preparado para atender qualquer tipo de ocorrência grave neste feriado municipal. Eu só quero ratificar aqui e lembrar que feriado sempre é uma data meio complicada, porque sempre acontecem ocorrências graves, tanto que no último feriado prolongado, que foi dia oito de junho e feriado religioso de Corpus Cristi, o setor policial atendeu duas ocorrências graves. A Polícia Militar atendeu o flagrante de tráfico de drogas, artigo trinta e três da lei do Código Penal, no bairro do Jardim Novo Vênzio, em que um casal de acusados, de traficantes, a moça de vinte e oito anos e o rapaz de trinta e dois anos foram detidos pela Polícia Militar e presos em flagrante. A Polícia Militar atendeu na ocasião mil setecentos e noventa reais em dinheiro, dinheiro do tráfico de drogas, também dois projéteis, quatro aparelhos de telefone celular, rádio transmissor, maconha, erva verde, erva maldita e também craque e cocaína e o casal proprietário de um estabelecimento comercial. E também o setor policial, no caso aqui, uma ocorrência que foi atendida pela Polícia Militar de Itirapina, também no último feriado, um flagrante de suspeita de tráfico de drogas, também embriaguez ao volante, o artigo trinta e seis da lei do Código Penal, que aconteceu na região ali próximo da represa do Broa, em Itirapina, na estrada municipal do doutor Fernando de Arruda Botelho. Esse fato do quilômetro oito, em que o indiciado de 21 anos, ele foi detido pelos policiais militares e estava conduzindo um veículo Gol 1.0 branco, placas de São Carlos. Havia mais dois ocupantes neste veículo e a Polícia Militar prendeu duas porções de maconha e também quatro microtubos de cocaína, embriaguez ao volante. O acusado estava com sinais de embriaguez e foi arbitrado uma fiança de R$ 1.400,00, que não foi paga. Agora um caso que aconteceu sexta-feira, às quatro horas da tarde, aqui em Rio Claro, na Avenida 5, na região central. Foi num salão de barbearia. O salão estava fechado no final. O proprietário é um senhor de 54 anos, mas a filha dele, de 29 anos, esteve na sexta-feira, no finalzinho da tarde, praticamente começo da noite, registrando o boletim de ocorrência que eu tive acesso. Uma informação até exclusiva aqui na PAN, informação exclusiva só na PAN, no Jornal da Manhã, na Rádio Jovem Pan News da Rio Claro. O que ocorreu, o que aconteceu nesta ocorrência, em pleno centro, na região central do Rio Claro, os problemas dos furtos, na região central do Rio Claro? Alguém, um ou dois, ou três, não sei, mas alguém, um indivíduo, ou indivíduos, invadiram a barbearia deste senhor, que estaria fechada, estaria fechada, pelo que eu entendi, o histórico do boletim de Ocorrense, por uma residência, através de uma residência do lado, que está desocupada, e praticaram furto. O que levaram? Um forno micro-ondas, um aparelho de TV, também dezesseis tesouras, oito maquininhas que são utilizadas em barbearia, e cinco mil reais em espécie, em dinheiro. A ocorrência foi apresentada na delegacia do plantão policial. As duas últimas informações de polícia é muita ocorrência, pessoal, é muita ocorrência, não vai dar tempo de falar tudo. Daqui a pouco, mais informações do jornalcidade.net. Teve um flagrante embreguez ao volante, artigo 316 da Lei do Código Penal, na rodovia Washington Luiz, SP 310, região rural aqui de Rio Claro, no quilômetro 174, Pista Sul, sentido interior capital. Isso foi sete e quinze da noite de ontem. O acusado, ele tem cinquenta e dois anos. Ele estava conduzindo um veículo Gol Preto, placas de Rio Claro, e dentro do veículo estavam passageiros, ou seja, sua companheira, passageiros, né? E as duas filhas, uma de sete anos, uma de cinco anos. Foram comemorar o aniversário da filha de cinco aninhos. Só que a polícia rodoviária percebeu que o veículo estava em zigue-zague. O condutor foi abordado, sinais de embriaguez, ele foi detido, preso em flagrante. O delegado de plantão arbitrou uma fiança, dois mil seiscentos e quarenta reais. Não foi paga a fiança. E o acusado foi detido, preso em flagrante e permaneceu à disposição da justiça. Tentativa de feminicídio, facadas, golpes de faca na região da cabeça. Uma mulher foi vítima. Esse caso deu flagrante, deu cadeia. Foi ontem, sete e trinta e cinco da noite, na rua M22, que é o bairro do Jardim Progresso, Grande Cervezão, região norte de Rio Claro. A guarda-se municipal localizou o acusado em um bar, em um estabelecimento comercial. Ele tem quarenta e quatro anos. Ele estava de saídinha beneficiário, né? Do CPP de São José do Rio Preto e com uma tornozeleira eletrônica. É, essa é a curiosidade, esse é o destaque. E a vítima tem cinquenta e cinco anos, a mulher que foi esfaqueada, o filho de criação da mulher, tentou separar a briga. A vítima foi golpeada com facadas na cabeça e foi socorrida até a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento do bairro do Cervezão, na região norte de Rio Claro, que é ali próximo, né? Já o acusado teve algumas lesões também, na briga, na luta corporal contra o filho de criação dessa mulher, que tentou ali salvar a sua mãe de criação. Ele teve algumas lesões, foi encaminhado pela própria guarda civil municipal de ICM, que é claro que atendeu essa ocorrência, até a UPA, só que do outro lado, do bairro do estádio. Mas deu flagrante, deu cadeia tentativa de feminicídio a facadas.